Padre Alexandre, como foi a viagem para o Rio de Janeiro, jornada na viagem da juventude? Que avaliação o Senhor faz? Foi uma viagem abençoada. O Papa Francisco nos confirmou na fé, na missão da Igreja, diante de 3 milhões de pessoas e jovens que lá estavam para celebrar a fé, nesta expressão bonita da comunhão eclesial da nossa Igreja. Foi um verdadeiro encontro de celebração e de vida testemunhada, onde 180 países estiveram representados, de vários continentes. A Jornada Mundial da Juventude foi um convite para uma renovação de toda a Igreja, renovação espiritual, mas sobretudo também um impulso na missão da Igreja. O Papa nos envia em missão. Terminar a Jornada Mundial da Juventude, agora em cada paróquia, em cada diocese, possamos assumir o compromisso e o espírito da Jornada Mundial da Juventude. Quantos jovens de Boqueirão? A nossa paróquia estava representada em 100 pessoas, entre jovens, famílias. Então foi um bom número de pessoas, também de outras paróquias da diocese, mas a nossa paróquia estivemos presentes, juntamente com a paróquia de Cabaceiras, jovens de várias comunidades de nossa paróquia, setores, representando assim todo o povo de Deus, de nossa paróquia. Padre José Gonçalves, que avaliação o senhor faz dessa viagem para a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro? Olha, são viagens inesquecíveis. Desde o ano passado, que a gente veio viajando, não é só no ano passado, estamos retrasados, e são viagens orantes, viagens que a gente, não é só turismo, não é um turismo assim qualquer, não. É um turismo espiritual, não é? Eu tenho essa viagem como se fosse um retiro espiritual, onde a gente ora, medir o dom do senhor, reflete e também olha alguns lugares importantes, como a Canção Nova, a Século XXI, também a questão também assim de Valinhos, também a grande viagem que fizemos também para o tempo da Mãe Rainha, lá em São Paulo, e agora esse tempo se estendeu mais profundamente, porque foi a Jornada Mundial da Juventude. Estivemos lá muito felizes, muita gente, viu o Santo Padre, o Papa Francisco, também os cardeais estavam lá para os bispos, e todos estavam lá presentes, então foi uma harmonia. Foram dois homens esse ano, mas dois homens onde houve uma integração. Fizemos lá uma família só, entendeu? Então foi uma viagem fabulosa, e jamais esquecerei, não só eu como todos que foram nessa viagem, uma viagem inesquecível, que vale a pena irmos. Padre, foram 100 jovens de Buqueirão, né? São. São os que aprendizados esses jovens puderam ter nessa viagem. Ah, fizeram uma aprendizade muito forte, cada dia uma catequese, lá com eles, conosco também, e cada dia era um bispo de uma localidade. O primeiro dia foi um bispo lá de Portugal, depois foram os bispos brasileiros, não é? E todos falam sobre a realidade da vida, a realidade do mundo, a realidade da juventude, a realidade do nosso tempo de hoje, não é? Então, foi tudo uma coisa voltada ao sistema nosso econômico, social, e também ao sistema religioso também. Então, esse foi o conteúdo central da nossa viagem através da catequese. Nós tivemos também o livretinhozinho de formação dos peregrinos, e assim também como se conduzir a caminhada total durante o ano. E lembraram também o ano também da campanha da fraternidade, para estudarmos juntos, com muita fé, com muito amor, e desempenhar também esse material para a juventude. Obrigado. Bom, muito obrigado também, diga você, é uma honra estar com vocês aqui na Galeria TV, viu? Então, obrigado pelo lugar de estar aqui, e que Deus abençoe a todos vocês, ilumine para a vossa graça, que ilumina a barra do seu coração. E você que está aí também, está tendo também a participar também, da nossa viagem, e fazemos também, viu? Venham conosco, venham participar com carinho, estamos de prazo de saber para te receber com muito amor. Obrigado, queridos. Quantos dias você viajou daqui no dia 17 de julho? A viagem, justamente, durou dois dias de viagem, né? Saímos aqui no dia 17, uma quarta-feira pela manhã, e chegamos em Cachoeira Paulista, pela manhã, por volta das 10 horas da manhã, na Canção Nova, onde lá visitamos o Santuário de Aparecida, Frei Galvão, Primeiro Santo Brasileiro, Santuário também da Mãe Rainha, em Atibaia, TV Século XXI e Campo do Jordão. No dia 23, fomos ao Rio de Janeiro, onde lá iniciamos toda a programação da Jornada Mundial da Juventude. Essa Jornada Mundial, pois além de um apresentado religioso, também foi um corpo de várias nações, que tinha gente do mundo inteiro, né, Frei? Exatamente, várias culturas, várias expressões de fé, onde 180 países tiveram representados, né, e cada país mostrando, né, na sua nacionalidade, a sua cultura, a sua expressão de fé. Isso é uma riqueza da nossa igreja, vem o dinamismo da evangelização, em cada cultura o evangelho é anunciado, o evangelho é testemunhado e vivenciado, por vários povos, várias nações. Qual o aprendizado que esses jovens trouxeram, né, depois dessa evento? Olha, fomos assim exortados pelo Papa Francisco, né, onde a juventude deve sempre buscar, né, valores para a vivência da fé na sua comunidade. E o Papa exortava os jovens justamente, né, a viver esse espírito da missão na sua comunidade. O jovem que deve lutar, né, o jovem que deve, cada vez mais, estar reivindicando, né, e mostrando verdadeiramente a sua identidade na sociedade, transformando a sociedade a partir da vivência dos valores da fé. Então, acredito que o Papa Francisco, nesta jornada, né, deu um grande impulso, né, e motivação na caminhada missionária de nossa igreja, sobretudo a juventude. Em 2016, a próxima jornada vai ser na Colônia, terra do Papa João Paulo II, né, Então, acredito que, nesse momento, né, o Papa Francisco estará caroizando, né, o peado João Paulo II, né, como filho da terra, né, E foi o incentivador, criador da Jornada Mundial da Juventude, o Papa João Paulo II. Então, acredito que será um grande acontecimento, dentro do momento, também, né, força viva da igreja na Polônia, e certamente, toda a igreja será convocada para mais uma Jornada Mundial da Juventude. Quer falar mais alguma coisa? Queria agradecer, né, a todas as famílias de Buquirão, que rezaram pela nossa peregrinação, que tiverem oração, mas, sobretudo, né, os jovens que acreditaram, né, nessa proposta da nova evangelização, os jovens que foram, né, ao encontro do Papa Francisco, e assim motivados, possam, em suas comunidades, também, fazer acontecer a jornada, em cada comunidade, em cada pastoral, em cada movimento, uma juventude viva, uma juventude presente, atuante, na missão da igreja e na sociedade, testemunhando os valores da fé. Eu muito obrigado a todos.